Com o aniversário de 40 anos do MST se aproximando, amigos de Cuba se reuniram para celebrar a amizade entre o movimento e o povo cubano. O encontro foi realizado no Centro Martin Luther King, em Havana, um espaço ecumênico de inspiração cristã dedicado à educação popular. A reunião contou com a presença dos primeiros militantes cubanos, que conheceram e fizeram intercâmbio com o movimento. Eu tive a possibilidade de contactar diretamente com os líderes do movimento. Eu viajou a Brasil na condição de funcionário do Departamento América do Comitê Central do Partido, que depois passou a chamar-se Departamento de Relacionamento Internacional. E justamente nesse departamento eu atendia tudo o relacionado com o Brasil, especificamente. E essa foi uma visita que não era com esse objetivo, mas que eu aprovechei a visita para contactar com os líderes do movimento. E a partir de aí, houve sucessivos encontros em Cuba, em Venezuela, em Brasil, com os líderes do movimento. E uma amizade que se mantinha até hoje. Desde então, o relacionamento do movimento com Cuba tem sido marcado pela solidariedade entre os povos. Em todos estes anos, momentos em que hayamos sufrido campanhas adversárias, campanhas inimigas, onde não tenha estado de maneira incondicional a solidariedade, o apoio e o aliento do movimento Sem Tierra. De aí, bueno, a fortaleza dessa relação. Nessas quatro décadas, Cuba não foi apenas uma referência social e política do MST. Alunos Sem Tierra tiveram a oportunidade de estudar em Cuba e depois aplicar o conhecimento em suas comunidades. Cuba formou nossos médicos. Cuba formou em mestrado em agroecologia diversos camponeses. Cuba nos ajudou a compreender a agroecologia e o método campesino a campesino. Cuba formou diversos dos nossos dirigentes nacionais do MST. Isso é uma demonstração incrível de que essa ilha, na verdade, ela é uma ilha que busca contribuir com todos os povos em luta. O encontro em Havana também foi uma oportunidade para a troca de experiências entre diferentes gerações de brasileiros que participaram de intercâmbios de estudos na ilha. Aqui nessa tarde que a gente passou, nessa atividade, eu pude ver os primeiros militantes do movimento que vieram para cá com a tarefa de estar estudando na Ilã, nesse projeto incrível que é, e que hoje estão atuando no Brasil, nas comunidades mais afastadas das grandes cidades, estão ali na solidariedade e tudo. Eu tive essa participação deles hoje. Eu ouvi um pouco deles, como relataram um pouco como foi a participação deles aqui em Cuba. Este é o movimento, diríamos, social e popular, mais consolidado e mais forte, em minha opinião, que temos no continente. E é um movimento que está todo o tempo ao lado dos seus, de sua causa, de os pobres, sem perder nem um só minuto de sua brújula em sua batalha. E eu acho que a batalha por a terra, que é a batalha por os alimentos, que hoje também é a batalha por o clima, por a madre natureza, é uma batalha por a vida e não há nada mais revolucionário, nem que se pareça mais a nossas causas que isso. Eu acho que o movimento sem terra e a revolução cubana tem tantos, tantos pontos em contacto que poderíamos dizer que são movimentos hermanados.